A garantia dos direitos de quem compra reuniu na UPF especialistas em direito do consumidor de todo o Rio Grande do Sul. O PROCON e os Balcões do Consumidor são os responsáveis por mediar os conflitos entre os consumidores e os fornecedores de produtos e serviços. E com a proposta de trocar experiências, aconteceu aqui na UPF o primeiro encontro estadual de Balcões do Consumidor. Nós estamos debatendo, principalmente, a estrutura, a uniformização de atendimento com esses balcões. Porque o Balcão do Consumidor é uma prática acadêmica, ele propicia ao aluno do curso de Direito uma prática em atender o consumidor. E, ao mesmo tempo, está atendendo a um preceito constitucional, que é a defesa do consumidor como um braço do Estado. Além de palestras, a atividade contou com um debate sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas pelos Balcões do Consumidor. Além disso, uma das questões levantadas foi a criação de novos balcões. Hoje, nos 497 municípios do Estado, apenas 84 possuem balcões. Eu confesso para vocês que eu cheguei no PROCON, como eu disse, faz quatro meses, consegui já fazer umas, acho que cinco municípios, não consegui tantos assim. Mas em cinco municípios e voltei frustrada, não consigo realmente avançar. Os balcões, eles não são PROCON. O PROCON, ele tem um papel a mais, ele tem um papel de processo administrativo, de fiscalização, de aplicar multas. E nós estamos firmando aqui um convênio com o PROCON RS, para que a gente possa mandar as demandas dos balcões da Universidade Passo Fundo para o PROCON Estadual, que aí vai dar seguimento, vai fazer o processo administrativo, a fiscalização e a aplicação de multa quando for necessário. Esse é um avanço a mais nesse sistema que foi criado pela Faculdade de Direito da Universidade Passo Fundo. Então, vamos lá.